Rapaziada, pensa aqui comigo só, tá? Em 2023 a gente teve dois grandes campeões no futebol brasileiro, né? A gente teve o Fluminense, campeão da Libertadores, e a gente teve o Palmeiras, o campeão brasileiro. Aí você me responde, quem foi campeão carioca em 2023? Foi o Fluminense, não foi? Beleza. Quem foi campeão paulista contra o H Santa? Você sabe me lembrar? Numa final, inclusive, ganhando de goleada? Não foi o Palmeiras? Aí tu volta pra 2022, tu vai continuar me ajudando. Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Palmeiras, não foi? Quem foi o campeão estadual? Quem foi o campeão paulista? Não foi o Palmeiras também? Aí vamos voltar lá pra 2021. 2021 acho que vocês vão conseguir me ajudar. A campeão da Copa do Brasil, o campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro, né? Ah, beleza. Quem foi o campeão mineiro? O Atlético Mineiro, não foi? Ah, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores. Quem foi o vice-campeão paulista? Foi o Palmeiras. Ah, mas o vice da Libertadores foi o Flamengo. Quem foi o campeão carioca? Não foi o Flamengo? Então, assim, a gente começa a entender o seguinte. Ah, o campeonato estadual não é parâmetro pra nada. Mas os grandes campeões, eles começam no campeonato estadual. Vocês já perceberam isso? Óbvio que existe uma exceção. E óbvio que isso não é uma regra. Mas se a gente perceber, os times que, de alguma maneira, tem um destaque no restante da temporada, eles costumam começar no campeonato estadual. Eles começam a mostrar todo o seu poderio na primeira competição da temporada. Porque, cara, beleza, você pode ter um time que arranca ali na metade final da temporada e é campeão. Mas todo time que vai brigar por títulos, títulos relevantes, ele já mostra a sua força no começo do ano. É muito difícil um time que vai brigar por Copa do Brasil, por Campeonato Brasileiro, por Libertadores, por Sul-Americana, ele ser um time fraco no começo da temporada e ele ir se fortalecendo ao ponto de, aí sim, brigar por títulos. Ele pode estar num momento complicado, ele pode estar num momento inconstante, natural. Mas falar que ele é um... tipo assim, o campeonato estadual não tem nenhuma demonstração de força daquele time, é errado. E a gente trouxe aqui vários exemplos. Então, assim, quando você vem e fala que não dá pra gente empolgar, ou que não dá pra gente... não faz sentido a gente comemorar vitórias no campeonato estadual, porque o campeonato estadual, ele é muito fraco e... e de alguma maneira a gente... tá se iludindo com o campeonato estadual, vou falar um negócio pra vocês. Cara, o campeonato estadual é muito fraco, mas é um campeonato que pega times fisicamente muito melhores pra jogar com os tecnicamente melhores, e às vezes os times fisicamente melhores, eles estão num momento que se sobressaem os tecnicamente melhores. Você pega uma porrada de jogador que precisa do campeonato estadual pra sobreviver, que não vai ter mais um diazinho de contrato quando acabar o campeonato estadual, e ele precisa se provar pros maiores clubes do Brasil, de Série A, Série B, Série C, e o campeonato estadual é uma grande vitrine, então... se você tem, por exemplo, jogadores do Atlético com preguiça de jogar o campeonato estadual, você tem gente olhando aquela oportunidade como prato de comida no restante do ano na sua mesa, então, assim, existe a dificuldade do campeonato estadual, existe ali o cenário de a gente entender que, cara, o campeonato estadual é muito importante pra muita gente. pode não ser pra Flamengo, pode não ser pra Atlético, pode não ser pra Atlético Paranaense, pra Fluminense, pra Palmeiras, pode ser só uma preparação, pode ser um plus na temporada. Mas pra muita gente é. E eu acho que isso que, de alguma maneira, acaba trazendo o peso do campeonato estadual. E dificultando ainda mais a competição nesses confrontos contra os times pequenos. Eu não acho que ter goleado o PSTC vai fazer o Atlético brigar por título ou não, mas eu acho que ter goleado o PSTC foi mais uma demonstração de um bom início de trabalho de um time que a gente sabe que tem força independente do campeonato estadual. A gente sabe que o Léo Link é um bom goleiro independente do estadual. A gente sabe que vários jogadores do Atlético têm condição de competir no mais alto nível do futebol brasileiro, um Zappelli, um Canobi, um Mastriane, um Fernandinho, um Christian, um Eric, um Thiago Heleno, um Gamarro. Não é pelo campeonato estadual. Esses jogadores já demonstraram a força em outro nível. Óbvio que você vai ter jogadores dentro do clube, como o que a gente falou dos times pequenos, aproveitando o campeonato estadual pra se estabelecer. E que ótimo que o Julimar pode ter um campeonato estadual pra mostrar que ele merece mais chance ao longo da temporada. Que ótimo que o Vinícius Cauê vai ter um jogo contra o PSTC pra ele se destacar e ele deixar claro que ele merece mais chance ao restante do ano. Que bom! Mas assim, se empolgar ou não com o campeonato estadual não depende do campeonato estadual. O torcedor do Atlético ou de qualquer outro time ele não tá empolgado pelo campeonato estadual. Ele tá empolgado pelo time que ele tem e o campeonato estadual é a oportunidade dele ver o time que ele tem executando da melhor maneira possível o futebol. E às vezes é assim contra times muito fracos. O Atlético pegou um PSTC muito fraco. Mas vai falar que não foi legal ver a atuação dos Apelli? Vai falar que não foi legal ver a atuação dos Limar? Não foi legal ver a atuação do Mastriani? E óbvio, esses caras naturalmente vão ter mais dificuldade pra repetir essa atuação na Copa do Brasil, na Sul-Americana, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Faz parte. Mas, de alguma maneira, é só uma prévia. De alguma maneira, é só uma pequena demonstração. Até porque esses caras não estão se doando 100% como eles vão se doar em jogos de um nível mais alto. Você acha que o Fernandinho se doou o máximo? Você acha que o Zapelli se doou o máximo? Que o Mastriani se doou o máximo? Os jogadores sabem o quanto é suficiente pra eles se impor no campeonato estadual. Mas, de alguma maneira, por exemplo, algo que tá sendo acrescentado no jogo do Zapelli é a capacidade de lateralizar as jogadas. Acompanhar as jogadas pelo lado, não ficar numa faixa central. Ele não tinha na temporada passada. Ele tá começando a ter no campeonato estadual. Isso vai acrescentar o jogo dele quando ele reencontrar um Grêmio, quando ele reencontrar um Bragantino, quando ele reencontrar um Flamengo. Então, assim, o campeonato estadual é preparação. Mas me desculpa. Me desculpa. Se você não fica empolgado com a preparação, é um direito seu. Mas eu posso ficar. E empolgado é diferente de ludico. Eu acho que, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a brecha de volante do elenco. A gente pode achar que a gente tá jogando bem e continuar entendendo. O Atlético precisa desse volante. A gente tem uma brecha, sei lá, no ataque. O Atlético pode continuar jogando bem e precisar de um atacante. Uma coisa não impede a outra. A gente sabe que a gente precisa de mais do que a gente tá oferecendo no estadual nas principais competições. Mas as boas atuações do campeonato paranense, cara, faz parte. Significa que, de alguma maneira, sua preparação tá acontecendo de uma boa forma. Significa que, de alguma forma, o que você tá fazendo no seu dia a dia tá surtindo algum efeito. Em algum momento, esse efeito vai ter que ser potencializado pra você conquistar coisas maiores. Natural. Mas eu prefiro tá jogando bem no estadual, eu prefiro tá me impondo, eu prefiro tá goleando, eu prefiro tá vendo as individualidades brilhando, do que tá vendo um Atlético empatando em sequência, decepcionando, fazendo jogos ruins. E um time que tá fazendo jogos ruins no estadual, às vezes, é o alerta que ele precisa pra mudar, pra buscar uma nova rota, pra buscar um novo caminho. Faz parte também. Mas eu acho que, de alguma forma, descredibilizar completamente o campeonato estadual é não valorizar uma parte do processo importante, é não entender respostas importantes, é não aproveitar momentos de realmente você ir pra campo podendo errar e buscando fazer testes que você não vai ter em nenhum outro momento da temporada e considerar isso pouco, considerar isso vazio. Isso é importante pra cacete. Então, saibam valorizar o campeonato estadual. Não se iludam, mas saibam valorizar o campeonato estadual. Porque quando você se ilude, eu acho que você está chegando no extremo. É nada extremo, é positivo, principalmente na análise esportiva. Principalmente na análise esportiva. Então, meu conselho de amigo é esse. Aproveitem. Desfrutem. Tenham um alerta ligado. Tenham um senso crítico ligado. E senso crítico também não é cornetagem livre e atorto direito. Senso crítico é entendimento de pontos positivos e pontos negativos. Acho que nesse momento o Atlético oferece mais pontos positivos. Significa que a gente está pronto pra temporada? Não. Significa que a gente precisa continuar insistindo no que a gente está fazendo pra chegar num nível cada vez melhor. Porque se tem algum clube que se acomoda com o campeonato estadual, se tem algum treinador que se acomoda com o campeonato estadual, se tem alguns jogadores que se acomodam com o campeonato estadual, aí, meu irmão, ele não merece vestir a camisa do Atlético e não merece nem estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Campeonato Estadual não é pra você se acomodar. Não é pra você se conformar. é pra você se preparar. Valeu? Tamo junto, é nóis.